Uma máfia, com braços sindicalistas e rurais, que usa o manto socialista para chegar ao poder e justificar o roubo ou a pilhagem, que conta com amplo apoio na imprensa, na academia e entre artistas, e que acusa os seus adversários exatamente daquilo que é. Eis a melhor definição do PT, uma quadrilha que acusa seus oponentes diante de um espelho. É por isso que sai da boca de petista, com a maior facilidade do mundo, o termo fascista para definir os outros, como se Mussolini não fosse ele mesmo um jovem marxista que mais tarde apenas acrescentou o ingrediente nacionalista na equação. Os stalinistas acusavam até o comunista Trotsky de fascista também, não custa lembrar. Mas os rótulos servem aqui para desviar do essencial. Quem adota, na prática, os métodos fascistas? Lula parece cada vez mais seguro de que o sistema e a mídia vão amparar qualquer bobagem que ele diga, qualquer confissão bizarra, qualquer ameaça. É por isso que ele fala abertamente em controlar a própria imprensa, regular as redes sociais. E sentindo o terreno livre, já que jornalistas renomados da grande imprensa preferem elogiar sua civilidade democrática do que apontar para a realidade da sua essência, Lula agora achou adequado lançar ameaças diretas. O ex-presidiário sugeriu que militantes e sindicalistas mapeiem as residências dos deputados federais em cada região e realizem manifestações, entre aspas, em frente à casa dos parlamentares, para fazer pressão sobre o Congresso e, segundo Lula, tirar a tranquilidade dos congressistas. A declaração foi feita na segunda-feira durante um evento da CUT em São Paulo. O petista ainda sugeriu intimidações às mulheres e filhos dos parlamentares. Vejam um trecho. E a gente vai ter que ensinar a sociedade a cobrar dos deputados as coisas. Porque, Sérgio, daqui para frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo o carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa de um deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que sente muito mais efeito do que a gente vim fazer a manifestação em Brasília. Eu queria dizer para vocês, com todo o carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Quando a gente está dentro do plenário, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo. A gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando chegar em casa e ligar a televisão, afirmou. Segundo Lula, é necessário mudar a forma de fazer pressão sobre esses parlamentares. E essa forma de manifestação, de acordo com ele, sairia muito mais barata também. Agora é engraçado o que a gente não aprendeu, disse Lula, com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. O deputado tem casa, eles moram numa cidade, nessa cidade tem sindicalista. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir para Brasília, que às vezes não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa do deputado, disse o ladrão. Eis aí o método lulista. Lula também admitiu que o mais duro golpe contra o seu esquema de pilhagem, não usou esse termo, claro, foi o fim do imposto sindical. Lembrando que o fascismo de Mussolini contava justamente com o aparato sindical em simbiose com o Estado hipertrofiado para controlar tudo. O deputado Paulo Eduardo Martins, que participou ativamente do projeto que acabou com o nefasto imposto sindical, já prevê que sindicalistas, após a ordem do Lula, vão aparecer em sua casa em Curitiba. Mas não se intimidou. Tenho muito orgulho por ter atacado o absurdo que era o imposto sindical, que explorava o trabalhador e somava cerca de 4 bilhões de reais para financiar grupos políticos que só serviam ao PT e não aos representados. Grande trabalho, amigo Rogério Marinho, escreveu o deputado em menção ao ministro que foi o responsável pela relatoria do projeto. O imposto sindical servia justamente para alimentar essas manifestações, entre aspas, desses militantes movidos à mortadela. Repetindo, o PT é uma máquina de assalto aos cofres públicos, disfarçada de partido político, sob a máscara do igualitarismo coletivista. E como já disse também no começo, e também repito agora para frisar, os cúmplices do Butim gostam de acusar os outros daquilo que eles são e daquilo que eles fazem. Veja o caso do senador saltitante Randolfe Rodrigues, que está casado, fechado com Lula, mas tem a cara de pau de acusar o atual governo de corrupção aberta, abre aspas, Com os depoimentos dos prefeitos descobrimos que no governo Bolsonaro a corrupção deixou de ser um ato às escondidas e passou a ser feito às claras. Bolsonaro transformou a corrupção em ato despudorado, diz o apoiador do Mensalão e do Petrolão. O gabinete paralelo do MEC funcionava, na verdade, como o principal, concluiu. Seria até cômico se não fosse tão trágico. Fascismo é uma visão totalitária de mundo, onde tudo é feito pelo Estado, no Estado, para o Estado, em conluio com os grandes grupos econômicos e sindicatos, claro, parceiros desses donos do poder no Estado. Não é exatamente esse o projeto petista? O fascismo lançava a mão de militantes agressivos que intimidavam o povo, e não é isso que fazem os petistas? Agora Lula, que idolatra o regime cubano e apoia Maduro na Venezuela, já sobe o tom e manda esses seus militantes irem para a casa dos deputados em seus respectivos Estados. Mas Miriam Leitão, do Globo, aplaude todo o apreço de Lula pela democracia e a sua civilidade.